Nós vamos conversar agora com o prefeito de Indatuba, Nilson Gaspar, e também vamos conversar com a gestora do Pronatec, Novos Caminhos da FIEC, Regina Silvia Pigato. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio Jornal. Prefeito, o que nós temos de novidade do Pronatec? Na verdade, Gil, o Pronatec é um programa que qualifica os nossos jovens e as pessoas aqui da nossa cidade. E a FIEC tem trabalhado ao longo de todos esses anos para melhorar e aperfeiçoar a mão de obra aqui em Indatuba. Até por isso que vem vindo tantas empresas para a nossa cidade, por causa dessa qualificação que a FIEC tem hoje. E esse programa do governo federal que nós aderimos, que é o Pronatec, que hoje tem sete cursos, são quase 300 vagas. É uma oportunidade das pessoas buscarem mais conhecimento e de ter um certificado. Porque hoje, numa disputa de uma vaga de emprego, qualificação profissional tem sido o diferencial. Então, é por isso que a FIEC está cada vez mais. Esse é uma primeira fase. E depois vai vir outra fase aí para frente, com mais 700 vagas que nós vamos estar comentando aqui. Prefeito, é importante ressaltar também que é gratuito, não tem custo nenhum para o aluno, né? É um curso gratuito e é um curso rápido, né? Prefeito, nós temos aqui na Rádio Jornal a colunista Carla Borges. Ela fala de emprego, de trabalho. E ela sempre diz que tem bastante vaga disponível, tanto no PATI, a gente vê vagas disponíveis no PATI, em outras áreas da cidade. A importância desse curso para preencher essas vagas? Olha, Gil, como nós já dissemos, gratuito, não tem custo zero. Quem for fazer o curso vai ter todo o aparato, o material, enfim, vai ter toda a estrutura para estar fazendo esse curso. E eu volto a ressaltar aqui e complementar aqui o que a Regina falou. É por ordem de inscrição. Quem se inscrever primeiro vai ter a vaga. O que é muito importante divulgar aqui pela Rádio Jornal é para que todos possam estar acompanhando e ver as datas aí da abertura do curso. Então tem que ficar ligadinho para poder fazer. Hoje nós estimamos que em Dayatuba tenha mais de 500 vagas de emprego aberto. Só no PATI nós estamos com 200. Fora as empresas, bares, restaurantes, comércio, do modo geral, que está contratando. Então é oportunidade das pessoas também buscarem conhecimento, melhorarem e se aperfeiçoar profissionalmente e evoluir dentro do seu próprio trabalho. Nós temos algumas empresas aqui em Dayatuba que contratam a FIEC para qualificar seus próprios funcionários. E eles vão evoluindo dentro da empresa. Porque a empresa que ela enxerga para frente, ela investe no seu colaborador para ela criar um profissional mais adequado para estar podendo melhorar a sua produção. E a FIEC tem feito um importante papel nesse sentido. Além de outras empresas que estão vindo para Dayatuba. Então esses cursos rápidos, eles ajudam muitas pessoas a aprenderem mais, a se qualificarem melhor e estarem mais preparados para o mercado de trabalho. Então vai lá, segunda-feira, dia 10, 9 horas da manhã. Já vai rapidão no site. FIEC.com.br Faça sua inscrição, aproveite a oportunidade. O prefeito ressaltou, a Regina ressaltou. É por ordem de inscrição. Então corre lá e faz sua inscrição, não é o prefeito? Olha Gil, só complementando aqui. Um curso de inglês, por exemplo. Se você for fazer, hoje é um curso de inglês, você vai pagar de 600 a mil reais. É um curso de inglês. E aqui é gratuito, é a oportunidade. Muitas empresas hoje, requisito básico de contratação é qualificação e conhecimento em inglês. Muitas aqui em Dayatuba. Se não tiver um mínimo de conhecimento em inglês, não contrata. Estou citando um exemplo aí. Então é uma oportunidade do pessoal aí buscar um certificado e melhorar o seu currículo para estar podendo disputar uma vaga de emprego. Prefeito, o que mais a gente tem na FIEC para 2022 programado? A FIEC tem muita novidade, viu Gil? E nós estamos agora trabalhando na FIEC 2035. E nós já estamos fazendo todo o planejamento da FIEC para os próximos 10 a 12 anos. E dentro, em breve, nós vamos apresentar as perspectivas para a FIEC. E como a indústria está evoluindo muito rápido, a indústria 4.0, a FIEC também já está se atualizando para se tornar uma FIEC 4.0. Que é a tecnologia, é o futuro e é a inovação. Então a FIEC já está evoluindo para essa questão, para a gente poder dar mais oportunidade e qualificar melhor os nossos jovens e os nossos profissionais que ainda é a Tuba. Possibilidade de conseguir mais convênio, prefeito, para o Pranatec? Sim, sem dúvida. Nós já estamos em contato tanto com o governo federal, como com o governo do estado. Inclusive a FIEC, através de uma parceria que nós já fizemos com o governo do estado, se torna um polo educacional regional. Onde nós vamos abrir diversas vagas e a FIEC vai estar não só qualificando aqui em Daia Tuba, mas em algumas cidades da nossa região, através dessa parceria que já está em andamento com o governo do estado. Então vai ter muita novidade aí para frente, viu Gil? Para a gente finalizar sobre a FIEC, prefeito, o senhor foi criador aí do cursinho pré-vestibular na FIEC. No 2022 teremos? Opa, são 120 vagas, né Regina? 120 vagas e foi uma ideia de um aluno de uma escola do estado. Onde nós criamos um projeto que se chama Papo Jovem. E eu vou lá pessoalmente, converso com o pessoal lá e um aluno ergueu a mão e falou, viu, nós não temos condições nem oportunidade de fazer um cursinho, que custa caro. O que a prefeitura pode nos ajudar? E aí ele veio a demanda para a FIEC e a FIEC com seus professores, educadores, criou essas 120 vagas anuais, que hoje dá oportunidade para esses jovens aí que não têm condições de pagar um cursinho, porque custa mil reais um cursinho aí por mês e eles competem de igual para igual com aqueles que estão fazendo os cursinhos aí que existem hoje em Dayatuba. E muitos desses jovens da FIEC que fizeram o cursinho pré-vestibular gratuitamente entraram em grandes universidades. Então também é uma inovação e um projeto que só tende a aumentar agora e abrir mais vagas para frente. Gil, só tenho que agradecer a oportunidade aqui, agradecer a todos os amigos da Rádio Jornal e pedir para as pessoas, fiquem ligados, antenados e aproveitem as oportunidades que a FIEC está dando para todos aqui em Dayatuba. Rádio Jornal, 40 anos com você. A emoção de ser a primeira rádio Jornal FM, sempre 7.1